Então é assim, vamos então ao nosso jogo número 3. Lembra-se que eu vos pedi a vocês tentarem fazer as mãozinhas e os pés com as cores. Lembram-se se quer estar aqui no chão? Então é assim, eu coloquei estes no chão. Vocês podem pôr de maneira diferente, com cores diferentes. O que interesse é ter mais variedade de exercícios. Portanto, as mãos em pé, os pés em uma mão, uma mão em só um pé. Então, o objetivo do jogo é, vamos andar a correr à volta do exercício. A mãe ou o pai vai gritar no cor, a cor que o pai ou o homem disser. A criança tem que associar a cor e ir para a cor e fazer o que lá está desenhado. Vamos imaginar que vai correr, a mãe diz vermelho. Deve estar um vermelho, deve estar um vermelho. Dois pés e uma mão. Ok? Continua a correr, continua a correr. Também diz amarelo. Amarelo, amarelo. Como é que é o amarelo? Amarelo! Um pé e uma mão. Não vem? Ok? Continua a correr, continua a correr. Azul! Azul! Não! É azul! Azul! Muito bem! Ok? Perceberam? É um jogo super divertido, super didátil. Fala-lhes pensar. Temos o equilíbrio, a coordenação motora. Eles trabalham com as cores, obrigam-lhes a pensar. É um jogo muito divertido e vocês podem fazer em casa. Com cartolinas, com um bocado descartado. Portanto, não é difícil de fazer. É super fácil, fazem com eles. É um jogo muito divertido e muito didático. Espero que tenham gostado. Para a semana, cá estamos nós outra vez. De princípio, não há de ser preciso nada especial de material. Mas como eu também tenho os vídeos e vocês podem ver, podem estar aqui buscando o material. Portanto, não há necessidade de eu estar aqui. Isto aqui, pronto. Eu realmente, na semana passada pedi. Porque tinham uma semana em que poderiam construir em casa com eles. Para a semana, não há necessidade disso. Espero que tenham gostado, que pratiquem, que brinquem muito e que fiquem bem. Eu já estou cheio de saudades vossas, amiguinhos e espero encontrar-vos em neve. Um beijinho de neve. Muitas saudades.